Abertura A CIDADE NO BRASIL Mas por que uma maldição te impediria? A CIDADE NO BRASIL 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 Siga-me, Atreus. Acaminhe! Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Lobos! Esses lobos são várias índices. Tome direito! Estou exausto. Vamos lá? Nós tiramos duas agarras. Eu tenho e mais edge Rei. Descubre por aqui, não há política adversária. Esses coائ... Essa é a partecipada de cor, não háude nem aqui. Ogres se eu Überrasăm. Queira esperança! Foi! Nental! Volta-ol! Tchau, tchau. 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 Cuidado, sua retaguarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.